Vem aí o Matheus Vital tentando a jogada, passou o Gabriel, Matheus Vital trouxe por dentro, abriu o espaço e bateu pro gol! Nenhum jogador se apresentou pra começar o segundo tempo vindo do banco de reservas. Lá vai o Corinthians com o Fagner, arriscou pro... Primeiro tempo, parte o time do Corinthians com o Fagner, cruzamento feito, toque de cabeça! Feito, mas óbvio que foi falta. Vem aí a cobrança do Rossi, bola lá pra dentro, toque de cabeça! Vamos ver, chegando com o Ramiro, passou o Fagner, bola pra ele, faz o cruzamento, bola pelo chão! E o Jot... O Corinthians com o Fábio Santos. Bahia vai se adiantando um pouquinho mais, arrumou Gilberto, tocou pro Rodriguinho, ele tentou o drible! Ele não driblou o cantilho, mas ela espirrou de um jeito. Então os dois treinadores mudam. Vem aí o time do Bahia, bola perigosa, tentou o Tony Anderson, girou! Bateu pro gol, Cássio pega! No rebote!